E é isso aí meus amores, mais uma vez no camarim com Camila Cleo. Eu tenho o prazer de estar com a Antonieta Pinheiro, fisioterapeuta osteopata, mais uma vez, porque a Antonieta já é praticamente uma colaboradora do programa. Então é um prazer ter ela conosco. Camila, o prazer é meu. Agradeço aí mais uma vez o convite, né? Como colaboradora, que já estou quase sendo aqui. Eu sou a Antonieta Pinheiro, sou fisioterapeuta osteopata. Gosto muito do assunto sobre saúde integrativa. E mais uma vez estou aqui trazendo um tema que eu gosto muito, estudo há muito tempo. Vou trazer várias curiosidades para vocês. Muito bacana. E a pauta de hoje, o assunto que a Antonieta irá nos explicar, é sobre o ciclo circadiano. Já ouviram falar? Antu, explica para o pessoal todo, explane. Bom, vamos lá. O ciclo circadiano, ou como muita gente conhece como o nosso relógio biológico, ou o ritmo do nosso corpo, do nosso metabolismo, é uma divisão dos horários das 24 horas do dia e de como cada órgão funciona referente aos seus horários, né? Isso do modo geral, tá? Muitas pessoas falam que o relógio biológico pode se ajustar, né? Mas vamos explanar do modo mais generalizado. Que eu gosto muito de manter esse embasamento, principalmente nos meus tratamentos, tá? Então, o ciclo circadiano, ele tem muita referência com temperatura do dia, luz, as marés, a lua, tudo isso tem influência no nosso relógio biológico. Maré e lua também, não são crendices populares? Eu sempre falo assim, toda observação leva a uma comprovação, tá? O ciclo circadiano, ele já era estudado lá atrás, na época de Hipócrates, Galileu Galilei, todos esses filósofos já observavam o comportamento dos animais, da natureza, né? E eles observavam também o comportamento das pessoas, né? Dos indivíduos frente a uma maré alta, a uma lua cheia, que a lua cheia, ela traz uma fertilidade maior para a mulher, né? O tempo de gestação da mulher tem referência com as luas. É, inclusive, as crianças, quando nós éramos crianças também, falavam, mas por que eu tenho que almoçar agora? A nossa mãe não sabia explicar o que era o ciclo circadiano, ela falou, porque é hora de almoçar. Por que eu tenho que dormir agora? Porque é hora de dormir, não é verdade? E tem um porquê, né, Antonieta? Tem um porquê. Cada órgão, ele tem um horário do dia, né? Então, vamos dizer assim, que nós vamos dividir o dia entre dia e noite. Então, seis da manhã às seis da tarde é às doze horas do dia do funcionamento do nosso polo positivo. É muito interessante essa questão. É o yin, o yang, é o polo positivo negativo. Das seis da tarde às seis da manhã é o polo negativo, tá? É onde os nossos órgãos, eles entram numa restauração. Uma nidação, digamos assim. É onde o metabolismo fica mais lento, vamos dizer, vamos puxar aí, a digestão fica mais lenta. Quantas pessoas a gente não escuta falar, eu não posso fazer uma refeição pesada à noite, senão eu não consigo dormir. Isso tem muita relação. É fisiológico. É fisiológico, né? Então, o ciclo circadiano, ele se baseia nesses dois polos, dia e noite. Mas, atualmente, com uma coisa que mexe muito com o ciclo circadiano, horário de verão. Onde o dia fica mais longo, a presença da luz, ela ativa mais os nossos hormônios e tudo mais. Então, nós permanecemos mais tempo em atividade. Isso tem um gasto energético muito grande pro nosso corpo. Algumas pessoas gostam muito. Eu, particularmente, não gosto. Eu sou uma pessoa que eu necessito de mais horas de sono. Então, o horário de verão, ele me atrapalha um pouco. Outra coisa que, atualmente, tira muito essa organização do ciclo circadiano são luzes de celular. Computador, celular, televisão, que é aquela luz que o pessoal chama de luz azul, né? Das telas. Isso mexe muito com a demanda de hormônio, principalmente melatonina, que é o hormônio do sono. É, e assim, como eu tava lendo aqui pra estudar, um pouquinho pra conversar com a Tonieta, expert no assunto, tem a ver com o hormônio, a melatonina é liberada à noite e a de dia é a serotonina. Isso. É isso mesmo? Vamos dizer assim, a serotonina, ela é um hormônio do bem-estar. Você precisa ter dormido bem pra ela ser liberada. Senão, o que acontece? O corpo, ele aumenta muito o nível de cortisol, que é o hormônio do estresse, que é um hormônio que é necessário, porém, em grande quantidade, ele atrapalha o metabolismo e é onde as pessoas ganham peso. E oxida as nossas células, tá, gente? Vai se dar ali antioxidante, liberando cortisol. Exatamente. Outra coisa que também acontece muito hoje, atualmente, o mundo moderno, toda essa nossa vida mais agitada, não existe mais períodos de sono longo. Muitas pessoas trabalham no período da noite. Então, isso, vamos dizer assim, é invertido. Porém, a demanda energética é muito grande no indivíduo desse. Pode observar que as pessoas que trabalham à noite, no primeiro momento, elas ganham muito peso. Por conta dessa inversão do cortisol, com a melatonina. Porque algumas profissões, né? Os enfermeiros, médicos, enfim, tem muitas profissões de fábricas. Até escritórios, empresas, a pessoa acaba mudando o ritmo, o ciclo biológico dela, não é? Exatamente. Dorme-se de dia, enquanto todo mundo, e aquela casa tá barulhenta, ela não vai dormir bem, não é verdade? Não existe um descanso, não existe o sono profundo, o sono REM, aquele sono reparador, né? E aí eu vou mostrar pra vocês o como que cada período das horas do dia, até trouxe uma colinha pra Camila. Gente, isso é encontrado facilmente na internet, tá? Tem vários modelos, eu trouxe esse que é um modelo mais fácil de visualizar e pra eu explicar também. Mas isso é facilmente encontrado, tá Camila? Então, eu vou trazer algumas curiosidades, eu não vou falar de todos os órgãos aqui. Vamos ver o que vai dar tempo de nós falarmos. Então, vamos lá. Quando a gente fala num ritmo biológico correto, então vamos pegar primeiro o órgão que eu gosto bastante, é o intestino. No nosso corpo nós temos dois intestinos, aliás, nosso intestino é dividido em duas porções. Intestino grosso e intestino delgado, tá? Se nós pensarmos que nós temos duas porções, então a gente também tem que pensar que ele é um órgão que ele precisa funcionar pelo menos duas vezes ao dia. Olha que bacana, gente. Então, quando existe alguma disfunção disso, que atualmente eu encontro muito na minha clínica, a pessoa que vai uma vez, nós já dizemos que é normal. Mas a pessoa que não vai com essa frequência, que fica dias sem ir ao banheiro, ou muita gente que fala, ai, pula um dia, mas depois eu vou. Isso não é normal, é comum, mas não é normal. É uma pessoa enfesada, literalmente. Então, o horário do intestino grosso, se a gente pegar aqui, Camila, na nossa planinha, ele tem um funcionamento entre 5 a 7 da manhã, que é o normal. Que todo mundo fala, ah, não, eu acordo. Tem muita gente que fala assim, eu tomo um cafezinho e eu vou ao banheiro. É muito comum nós escutarmos isso. Não é que o café, ele vai ao banheiro. A cafeína, ela libera adrenalina no intestino e ele fica agitado. Então, ele tem um funcionamento maior. Mas já é um horário fisiológico dele, tá? Esse é o horário do intestino grosso. Se nós pegarmos aqui, novamente na nossa planilhinha, o intestino delgado, ele funcionaria entre 1 e 3 da tarde. Após o almoço. Por isso, muitas pessoas têm esse funcionamento. Fala assim, ah, eu almoço e eu vou ao banheiro. Mas às vezes ainda nem digeriu, vocês vão te convir, né? Não processou. Mas é algo que está acumulado, né? Então, por isso que ele precisa desses dois períodos para ter um esvaziamento. Então, quando olharmos na questão do intestino, então a gente tem que saber. Ele precisa funcionar pelo menos duas vezes ao dia. Ai, todo mundo que não vai ao banheiro aí em casa vai falar, meu Deus, vai colocar na geladeira. Se você ficar de um sartunedo. Chegou o horário, eu não tô com vontade ao banheiro. Aí, a gente vai continuar aqui. O outro órgão é o estômago. Ele tem o pico. O que seria o horário, né, Camila? Muitas pessoas podem perguntar. Gente, o horário é o horário de maior potencialidade do órgão. É o horário em que você vai ter o melhor aproveitamento dos alimentos, uma maior potência para o órgão funcionar melhor, tá? Então, se a gente pegar o estômago, ele tem um funcionamento maior entre 7 e 9 da manhã. Então, assim, se você fez uma última refeição, que é o horário aqui, ó, de entre 6 da tarde, que é o horário dos rins e tudo mais, nesse horário, que vai dar mais ou menos 12 horas, que muitos estudos hoje já comprovam que aquele jejum intermitente de pelo menos 12 horas é super benéfico, e é, porque ele vai ter uma maior potencialidade esse horário do estômago. Absorção dos nutrientes, vitaminas e tudo mais, tá? Mas é necessário que tenha tido pelo menos esse tempo de 10 a 12 horas, que não ocorre atualmente. As pessoas comem tarde da noite. Aí, no dia seguinte, precisa tomar um medicamento, vamos dizer assim, os óis da vida, né? Omeprazol, pantoprazol, para ter uma melhor digestão. Mas por quê? Porque o órgão está sobrecarregado. Olha que bacana, gente, entendermos melhor como é que funciona o nosso organismo. Como é que funciona, exato. Aí, vamos continuar aqui, entre 9 e 11 da manhã é basso-pâncreas, né? Que são dois órgãos importantíssimos para o nosso sistema imunológico. Então, se houver algum indivíduo que está com uma imunidade baixa e tudo mais, você fazer um tratamento nesse horário para potencializar esses órgãos é extremamente benéfico. Vai ter uma melhor absorção. Vai ter uma melhor absorção, né? Aí, entre 11 e 13 horas é o horário do coração, tá? É o horário em que esse músculo, né, esse órgão, ele está potente, ele está bombeando muito mais sangue. Então, para as pessoas que gostam de atividade física e têm a disponibilidade de fazer treinos nesse horário, principalmente os treinos cardiovasculares, é o melhor horário. Olha, eu não teria 11 da manhã, 1 da tarde, ainda mais no verão, não é? Exatamente. Mas seria o melhor. Mas é o melhor. Eu sempre falo muito assim, para idoso é o melhor horário, né? Para treino e atividade física, para idoso é o melhor horário. Esse horário é entre 11 e 13 horas. Perfeito. Aí vem novamente, que a gente já tinha falado do intestino delgado, das 13 às 15, né? Que é o horário após o nosso, após o almoço. Porém, muitos países, principalmente do hemisfério norte, eles não têm esse horário de almoço. Olha como já inverte um pouco. Eles já não têm, não fazem uma pausa nesse horário. O intestino delgado, em países mais nórdicos, tudo funciona mais para o final do dia. Ah, tá. Mas tem uma grande parte da Europa que fecha tudo, né? Fecha tudo. Inclusive, Istambul, na Turquia, fecha tudo mesmo. Então, eles dão aquela pausa, que olha que interessante, logo em seguida já é a bexiga. A bexiga é um órgão que ela precisa do relaxamento para ela funcionar bem. Olha como é interessante. Então, não se toma muita água? Porque eu tomo muita água por dia e vou ao banheiro. Então, mas se a gente pensar nos horários, é o melhor horário de você aumentar a hidratação. Ótimo. 15 às 17, gente. Das 15 às 17. E logo em seguida, das 17 às 19, vem o funcionamento dos rins. Tá? Então, se você tem uma boa hidratação, até esse horário das 19, não cai naquele problema de muitas pessoas falarem, ah, eu tomo mais água à noite, aí eu vou dormir, eu fico indo ao banheiro durante a madrugada. Mas não é inteligente, né? Não é inteligente. Não é, gente. Vamos pensar também, né? E aqui, Camila, tem um fato muito interessante da questão dos rins, que é sobre a tradição do chá da cinco, do chá inglês, tá? Por que às cinco da tarde, né? Quem que trouxe essa tradição? Quem que já sabia do horário dos rins? No reinado da Elizabeth I, que aconteceu entre 1558 a 1603, ela foi uma rainha que ela era solitária. Ela não se casou, ela não teve filhos e tudo mais. Por quê? Ela sofria dos rins. Ah! É, até falavam que ela tinha os... ela sofria dos humores. Ela tinha muita dor. Então, pela medicina da época, os médicos falavam que ela não podia engravidar e ela não se casou e tudo mais, porque ela tinha muitas dores. E aí, foi induzido pra ela tomar chá às cinco da tarde. E aí, foi embora. Quando ela era muito sozinha, ela chamava as amigas, as pessoas que moravam no castelo, ela fazia um evento às cinco da tarde, que ela precisava tomar o chá. Perpetuou-se. Perpetuou-se. Criou-se essa tradição. E acabou virando um comércio, né? Hoje, na Inglaterra, você vê em cada esquina uma casinha de chá e tudo mais. E é interessantíssimo que esse horário das cinco fica lotado. Mas sabiamente, já sabendo que é pra potencializar o funcionamento dos rins. Olha que interessante, gente, vivendo e aprendendo. E uma coisa muito interessante também, porque cada órgão, ele tem uma temperatura, tá? Os rins, eles funcionam numa temperatura entre 23 e 26 graus. Então, tudo que você ingerir de bebida acima dessa temperatura ou abaixo, está tendo um gasto energético do órgão. Bacaníssimo. Agora, no próximo bloco, meus amores, eu vou querer outros órgãos trazer pra vocês. Não esquecendo que pedirei pro Caco colocar esse ciclo circadiano pra vocês. Tá bom? Até daqui a pouco. E é isso aí, meus amores, voltamos. Segundo bloco, Antunieta nos explicando sobre o ciclo circadiano, como é que ele atua, os horários melhores pros órgãos. Nós chegamos em qual, Antuô? Agora, nós estamos no pericárdio. O pericárdio, Camila, é uma membrana que envolve o nosso coração, tá? Ela é altamente rica em colágeno e tudo mais, e ela dá expansibilidade pro coração. Então, se nós pensarmos aqui no músculo cardíaco, que é o pericárdio, o horário entre 19 e 21 horas seria um horário interessante pra fazer exercícios resistidos. Ah, que legal. Tá? Então, assim, uma musculação, né? Exercícios que melhorem essa expansibilidade. Tô errada. De novo, eu tô errada, gente. Gente, isso seria o mundo ideal, né? Tá, tá. O mundo ideal. Não que, ai, porque eu não posso esse horário, eu não vou fazer em horário nenhum. Não, tem que melhorar a adaptabilidade na vida, né? Adaptabilidade, com certeza. Aí, seguindo aqui, Camila, então, assim, muitas pessoas falam, ah, mas se eu treinar à noite eu vou perder o sono? Não, depende. Se você fizer um exercício resistido, você vai cansar a musculatura. Isso vai potencializar um sono de melhor qualidade. Outra atividade muito interessante pra esse horário é a meditação. Porque quando você trabalha a respiração consciente, você também trabalha a expansibilidade desse músculo. Exatamente, né? Juntamente com o diafragma. É. Então, assim, é saber como que eu vou trabalhar isso na melhor horário, na melhor forma possível. Então, uma meditação nesse horário, sensacional. Tá perfeito. Isso eu acho que eu consigo, gente. De um jeito. De um jeito. E aí, o órgão seguinte, eu até vou fazer uma abertura nisso aqui, é o triplo aquecedor. O triplo aquecedor, eles falam, pela medicina tradicional chinesa, que é um órgão. Na realidade, o triplo aquecedor é uma divisão do nosso tronco, do nosso abdômen, tá? Então, o triplo aquecedor é como os órgãos do nosso tronco funcionam para melhorar o metabolismo. Então, é uma função dos nossos órgãos, tá? Ok. Dividido em três partes, por isso que ele chama triplo. Então, tem a parte superior, que é acima do diafragma, do nosso músculo respiratório. Do diafragma até o umbigo, é a porção média, que envolve ali baço, pâncreas, fígado, uma porção do intestino. E do umbigo até a pelve, que seria a terceira porção, que é a porção inferior, que envolve ali a outra parte do intestino, as vísceras e os órgãos sexuais. E é aqui que tem uma história muito interessante, um fato, do porquê que se associa o sexo à noite. Hum, ficou quente o programa, gente. Por quê? O melhor horário, o horário em que os órgãos reprodutivos estão no ápice da sua potência, é nesse horário. Entre 21 e 23 horas. E na tradição egípcia, eles têm uma tradição do seguinte, todo ato sexual tem que acontecer até a meia-noite. Meu Deus! Cerceamento de liberdade! E aí? E por quê? Porque eles têm essa questão de que o sexo precisa para a reprodução. É, então quem gosta dos dias para fazê-lo, não vai engravidar. Não adianta a belinha, não adianta, né? O melhor horário é esse horário noturno mesmo, né? Principalmente porque se você pegar, para a mulher isso tem maior relação, Camila. A mulher, ela se sente mais relaxada à noite, talvez porque já chegou em casa, já está mais relaxada e tudo mais. E a potência dos órgãos sexuais são melhores nesse horário. Homens e mulheres, atentem. Então, ó, ciclo circadiano já no espelho do quarto, tá? Marca lá um X. Marca lá, é. Aí, das 23h às 1h da manhã, entra a vesícula biliar. Qual que é a função da vesícula biliar, Camila? Isso é importantíssimo a gente saber. E muitas pessoas hoje em dia já sofreram cirurgias para retirada da vesícula e tudo mais. A vesícula é um órgão pequenininho que ela faz uma emulsão para diluir as gorduras do corpo. Então, ela ajuda muito o fígado, ela ajuda muito na formação do bolo fecal, na digestão. E o maior funcionamento dela é nesse horário, tá? Das 23h às 1h da manhã, gente. À 1h da manhã. Então, muitos indivíduos que têm, por exemplo, sofrem com pedra na vesícula ou não têm o órgão mais, ele vai ter uma, vamos dizer assim, uma dificuldade em dormir esse horário ou se ele dorme mais cedo, ele vai acordar por volta desse horário. Dá aquela despertada no corpo, mesmo que a pessoa consiga voltar a dormir, mas o corpo ele desperta perto desse horário. Já escutei muita gente falar isso aí. Aí, seguidamente, entre 1h e 3h da manhã é o fígado. Então, olha só o que acontece. Se a pessoa já não tem uma vesícula ou não tem uma vesícula que funcione direito, vai sobrecarregar o fígado. E aí, é aqueles indivíduos que falam assim, nossa, eu durmo bem, mas todos os dias por volta de 2h e 3h da manhã eu acordo. Então, pessoal, é ficar alerta por quê? Antes de se instalar uma doença mais séria, o corpo ele dá os alertas, tá? Às vezes, durante anos, antes de acontecer um evento, ele já está dando esse alerta. Qual seria o alerta para o fígado? O despertar esse horário. Graças a Deus que eu fico todo dormindo, gente. Eu te falei que eu estava com um probleminha. O despertar nesse horário já significa que o órgão, ele não está no seu funcionamento pleno. Ou é aquele dia que você comeu um pouco a mais, ingeriu um pouco mais de álcool, né? Então, o órgão, ele vai te despertar nesse horário, mostrando, falando, ó, está acontecendo alguma coisa, eu não estou na plenitude da minha saúde. Das minhas funções. Então, assim, às vezes é aquele indivíduo que já está com uma formação de gordura no fígado, né? Porque a gordura no fígado, ela começa a se instalar num primeiro estágio, até chegar num quarto, quinto estágio, que aí já é uma cirrose hepática. Então, assim, preste atenção, porque o corpo, ele dá sinais. É sábio, né? Ele é muito sábio. Ele tem que ser autopreservado, dar sinais para nós mesmos, não é? Exatamente. E se a gente pega, Camila, que eu trabalho muito com pacientes, que eu pego nesse estágio, entrar com tratamento já fitoterápico, melhorando a alimentação, melhorando a ingesta de alimentos que vão ajudar o fígado a sair desse estágio, você já consegue melhorar muito a saúde do indivíduo. Então, não é irreversível, tá, gente? Não, não. Escutando o corpo e procurando um profissional, você vai deixá-lo trinques, né? Principalmente, porque se você melhorar a qualidade do teu sono, você melhora todo o metabolismo. Então, se você tem um sono reparador... E não é sono induzido, tá, gente? Não, não. Sono bom, sono em paz por si mesmo. Exato. Oração e bercinho, né? Exato. E aí, seguindo aqui, Camila, entre 3 e 5 da manhã é o pulmão, tá? Então, assim, volto a dizer, se entra nesse estágio de você acordar entre 3 e 5 da manhã, um despertar do corpo, pode saber que o pulmão, às vezes, ele está em congestão. Por exemplo, um final de gripe, uma crise de sinusite, sempre você vai ter um despertar nesse horário. Como um nariz mais trancado, pessoas que têm problema de apneia do sono, geralmente ocorre nesse horário, né? Geralmente quem sofre das vias aéreas. E as vias aéreas também têm uma propensão maior nesse horário, tá? Perfeito. E aí, depois, já vai entrar novamente, porque a gente começou no intestino grosso, entre 5 e 7 da manhã, tá? Mas, gente, isso que eu falei, não é via de regra esses horários, mas também é um alerta, né? Se a gente conseguir levar dessa maneira ou próximo disso, a nossa saúde vai estar em perfeitas condições. A plenitude, né, gente? De vida é o que nós queremos, almejamos, então não custa nada deixar próximo a isso. Não igualzinho, mas a gente pode se adequar um pouquinho mais, não é, Antô? Exato. E sabendo disso, se algo ocorrer, né, nesses horários, já sabe, opa, pode ser que esteja acontecendo isso. Um outro alerta muito importante da questão do fígado, eu falo muito do fígado, Camila, porque o fígado, ele participa de mais de 500 funções no nosso corpo, tá? Ele é o segundo maior órgão, ele só perde pra pele, tá? Ele é um órgão maciço e ele participa de muitas funções. Então, tem muitos indivíduos que amanhecem o dia com a boca amarga e acham que isso é normal, que pode estar vindo do estômago ou pode estar vindo de algum alimento que ingeriu ou de algum medicamento. E não é, é um alerta do fígado também, né? Essa semana mesmo eu atendi um paciente que a reclamação maior dele era a questão da boca amarga. Mas ele não veio pra mim com essa questão. Eu questionando, porque eu preciso saber o que tá acontecendo no corpo, eu perguntei, você tem sensação de boca amarga? Ele falou, muito. Muita sensação de boca amarga. E aí eu alertei em questão do fígado. Ele já me trouxe essa questão do acordar na madrugada. E ele nem te procurou pra isso. Nem me procurou pra isso. Então, agora vai ter que cuidar do fígado dele junto. Já estamos cuidando. Paralelamente. Bom, um exemplo muito interessante, assim, que eu gosto muito do ritmo circadiano, é essa questão dos órgãos sexuais, Camila. Por quê? Às vezes as pessoas procuram pela questão de, ah, eu não consigo engravidar, de endometrioses e tudo mais. E aí, olha como é interessante quando a gente pensa em órgãos sexuais, principalmente na mulher, ovários, úteros e tudo mais. Esse horário da noite é um horário em que as pessoas acabam, estão em casa, acabam ingerindo doce, ou acabam ingerindo alimentos ricos em carboidratos. Isso inibe muito a ovulação. Olha, gente! Tá? Então, assim, se a mulher tá naquele processo que quer engravidar, que tá sofrendo com alguma questão de endometriose, ou ovário policístico e tudo mais, se atenha ao que você ingere nesse horário, entre 21 e 23 horas. Perfeito. Apesar que geralmente as mulheres, as que seguem uma dieta, elas acabam nem se alimentando, só se alimentando de coisas boas, principalmente à noite, né? Sim, mas é que assim, eu falo, a gente acaba vivendo numa bolha, né? Como eu também gosto de uma bolha alimentação, você também, às vezes a gente só encontra com pessoas que têm essa mesma linha. Porém, na minha clínica diária, Camila, eu encontro muitos casos, assim, de uma má alimentação, principalmente no período, a hora que chega em casa, em que, ah, eu faço uma coisa rápida pra comer, então acaba sendo um lanche, uma massa, um algo mais, carboidrato mais refinado. Trabalhei o dia inteiro, só esse sonho de valsa não tem problema, não é? Então, assim, se a questão é, quero engravidar, quero melhorar a saúde dos meus órgãos, quero ter menos cólica, quero ter menor fluxo menstrual, gente, vamos cuidar desse horário aqui, do que a gente ingere nesse horário. Perfeito. E caso vocês tenham mais dúvidas que o nosso tempo expirou, eu deixarei o contato da Antonieta Pinheiro aqui embaixo pra vocês, bem como deixo na caixa de informações, quando o vídeo for ao YouTube, os outros vídeos em que ela veio aqui. Tá bom, meus amores? E no mais, Anton, muito obrigada por nos elucidar com tanta sapiência e todo mundo grudar isso aqui, ó, na geladeira, no espelho do quarto, tá, gente? Muito obrigada, Anton. Camila, eu agradeço mais uma vez, saiba que eu estou aberta sempre que você quiser, trazendo os novos temas. Eu e todo o pessoal. Amo falar de saúde, e eu agradeço aí, pessoal. Fica o meu contato, a Camila vai deixar. Obrigada. E assim, nos despedimos. Um forte abraço, fiquem todos com Deus e até o próximo programa. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho